novidades no mundo do Euro Truck Simulator 2 estamos falando da nova DLC dos Balcãs senhores e mais especificamente estamos falando de uma das indústrias mais relevantes da região que é a indústria do alumínio onde nós temos alguns centros logísticos de transporte e extração de bauxita que é o material base para a criação do alumínio senhores a SS está trazendo um conjunto dessas empresas e aí existe o terminal da bauxita da cidade de Nixique então isso daí a SS vai reproduzir esse terminal dentro do jogo e aí a gente tem as fundições do alumínio porque daí sim né você transporta o minério da bauxita deste terminal lá da cidade de Nixique para as fundições de alumínio que estão localizadas nas cidades de Pudgorica Mostar e Carajá Caracá-Gi Caracá-Gi nossa dificuldade verdade então o pessoal é detalhes aí que essa está trazendo além disso existe uma outra fundição bem grande só que daí é uma fundição geral ela não é única exclusivamente de alumínio mas ela também funde alumínio que fica na cidade de Kragurjevak o meu Deus em cada nome hein pessoal meu Deus do céu mas o que que é mais legal pessoal é que a SS está trazendo a inclusive novas construções novas empresas para gente explorar nessa nessa nova DLC eu confesso que eu tô bem ansioso para ela porque ela me parece que ela está no nível de qualidade altíssima além disso pessoal depois que o alumínio que o alumínio então é fundido ainda nós temos outras empresas que servem para fazer o beneficiamento desse alumínio e construir pequenas peças então o que ele chama de Metal Light Factory então estão essas empresas estão nas cidades de Tirana Sarajevo Maribor Nis Flore e perto de Belgrado olha só hein pessoal então perceberam como é que a cadeia a gente vai ter uma mineradora grande fornecendo a bauxita da bauxita a gente vai levar para as fundições das fundições a gente vai levar para as indústrias de beneficiamento do alumínio olha só que legal hein bacana isso vai ser um negócio legal espero que tenha uma conquista relacionada a este movimento de transporte principalmente porque é uma indústria muito forte da região senhores espero que vocês tenham gostado das das novidades é novidades do mundo do Euro Truck Simulator 2 é aqui comigo no canal EA Games valeu obrigado pela companhia eu fui oi 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 o